Nesse dia 8 de março eu quero falar do meu pai, um homem que deixou, no sentido mais nobre do termo, minha mãe ir aonde ela quis, ser quem ela foi e chegar aonde chegou. Deixar. Ele não criou empecilhos, não cogitou por coibir, não constrangeu público ou privadamente e reconheceu seus méritos mesmo se discordasse de suas escolhas e atitudes. Esses homens nascidos nos anos 30 foram tomados pela transformação de suas mulheres ao longo das décadas de 60 e 70, que passaram de esposas a profissionais, de dependentes a companheiras, de seguidoras a assertivas. Muitos podem ter se sentido desconfortáveis ou incomodados com essa verdadeira revolução, mas nem todos se abalaram quanto ao que eles eram, homens. E nessa posição de confiança em si mesmos, ainda que pasmos diante da reviravolta, deixaram o outro, no caso a outra, ser quem ela queria ser. Homens como meu pai se multiplicaram, são maridos, colegas, amigos. Mas não estão hoje no poder, isso é muito grave. Não os vejo nos governos, no comando de nossas universidades, nos partidos e empresas. Não vejo essa atitude radicalmente respeitosa de deixar o outro ser quem ele é. O machismo impede o novo, o original, o diferente e cimenta uma solidariedade grupal mesquinha e excludente, profundamente improdutiva, incapaz de lidar com os nossos problemas comuns. O machismo é o não, que meu pai nunca falou. É a negação do outro, de perspectivas novas, tão necessárias no mundo em crise, particularmente crise ambiental, que resume todas as nossas outras crises e precisa de ação decisiva. Cada vez que um homem escolhe uma deputada, uma jornalista, uma cientista, uma empresária, para despejar suas frustrações e lhes dizer como deveriam ser, homens como meu pai se reviram no túmulo. Cada vez que um homem me manda reproduzir suas ideias toscas, ou que pede satisfações à tábata para exercer seu mandato, ou que não dá permissão a Miriam para compartilhar suas análises, ou que exige que a Luísa lhe consulte a respeito dos programas de trainee de sua empresa, cada vez que esse não é dito, lembramos quão preciosa é aquela visão libertária de meados do século XX. O quanto é importante deixar. O quanto é impossível viver democraticamente e progredirmos conjuntamente, sem deixarmos uns aos outros. Não é uma questão de estímulo. Algumas de vocês já viam uma mulher brasileira precisando de estímulo para fazer alguma coisa? Apatia não é o nosso forte. Eu só conheço as que têm muito a contribuir e precisam apenas de espaço para se expressar, mas que são tolhidas por sucessivas amarras. E excluindo as vozes femininas, o país perde a oportunidade de aproveitar todo o talento que temos em prol do bem comum. É uma questão de deixar. Parece pouco, mas olhando para trás, vemos que não é pouco. Deixar. Quando tantos direitos estão ameaçados, no Brasil e ao redor do mundo, por homens fracos, que não deixam, não suportam nossas ações livres, é preciso resgatar esse verbo, deixar. Mais que não se interpor, não atropelar, ter a coragem de ouvir, ter a hombridade de aceitar compartilhar o poder, de construir junto uma sociedade justa, de todos e para todos. Com todo o espaço que conquistamos, enfrentamos um inimigo diferente, mais débil que nossos adversários do passado e, por isso mesmo, tão perigoso. Diferente daquele machismo tradicional, seguro de si, com que o diálogo e o progresso é possível, esse de agora é capaz de uma violência imprevisível, reacionária, que afeta a todos nós. E que precisamos responder junto a outros grupos sociais, junto aos homens, de modo solidário e incisivo, resgatando esse respeito profundo nas relações pessoais, no trabalho e na vida pública. Nesse 8 de março, eu desejo que todos e todas se alimentem dos exemplos de liberdade que tiveram em suas vidas, e que esses exemplos e memórias nos fortaleçam.